E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Fim de semana maravilhoso. Início da semana com alguma névoa no amanhecer, mas o sol desponta e eleva a temperatura. Mais um dia de calor para a estação do inverno. 27 a 28 graus no litoral, na capital também. Mais de 30 no interior e com o tempo muito seco. Tomando muita água, hidratando o corpo, isso vai continuar nos próximos dias. Eu disse a semana passada que esta semana seria diferente no final. Então, lá para sexta-feira começa a mudar. Frente fria virá do sul e essa pode vingar. Pode romper uma parte desse bloqueio atmosférico e instabilizar com mais intensidade o litoral de São Paulo e até a capital. Interior difícil, mas a capital e o litoral poderão ter chuva entre sexta e sábado. Vamos aguardar, eu vou atualizando. Um abraço a todos. Um abraço a todos.